Pergunta, Luísa, como foi trabalhar com o Cássio Gabos Mendes em Éramos Seis como seu marido e agora ele ser o seu perseguidor em todas as cores? Ai, é muito legal, né? Muito divertido, porque apesar dele ter sido meu marido, não era também uma... Olha, a Shirley é margurada, coitada. Apesar dele ter sido, né, o meu, vamos dizer assim... Eita! Opa! Oi! Oi! Ei! Lá, 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 lá! Ela... Ela... A relação dos dois era, né, uma relação meio que... Ela largou ele, né, abandonou ele, quis voltar e quando quis voltar ele já não queria. Aí ela forçou aquela barra ali. Então, assim, na verdade era uma relação meio tóxica, conturbada e ela querendo e ele... Querendo ficar com a Lola e ela ali empatando aquela situação. E agora, como perseguidor, é mais ou menos esse lugar, só que declarado, né? Assim, né? É quase a continuação. Continua sendo, né? Só que declarado, né? Nessa questão de, né, que o personagem dele é o promotor que quer desbaratinar a quadrilha que eu levo à frente. Então, é muito legal. E o Cássio é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Um ator que realmente, né? É, exatamente. Não sabe nada de televisão, de decorar texto. Não, acerra tudo. É péssimo. Só que não. É péssimo, é péssimo. Mesmo quando ele diz assim, não sei nada, ele sabe tudo. Quando ele fala assim, não sei nada, vamos passar que eu não sei nada. Não, é impressionante que ele tá... Ele é tipo Michael J. Fox, né, cara? Ele não fica velho, cara. É impressionante. Não fica, exatamente. Porque esse cara, eu era criança e eu vi esse cara. Ele já era galã. Pô, tem 52 anos. E ele já era galã. Esse cara era galã já, cara. É, isso aí, isso aí. Cara, impressionante. Eu bato muito, tiro muito de chapéu pra esse cara. Ele é bom ator, ele é natural, né? É. Natural de jeito, é muito legal. E como ele tá diferente, né? Como ele tá diferente, é. Quando ele fazia o seu Afonso e agora ele fazendo o... Nossa, ele tá secão. Secão, exatamente. Muito legal. Puta ator, puta ator. Realmente um ator que tem uma história, cara. Muito legal. Muito bacana. Aí, ó. E olha você aí, já diferente também. Já diferente. Cabelo curtíssimo. Que impressionante isso. Parabéns, Bárbara. Você vai fazer muita coisa na vida. Muita coisa. Diferente. Vai ter muitas oportunidades. Eu amei ter esse cabelo. Ter esse cabelo também curtinho. E aí, ó. Muita coisa. Põe. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa.